Mofo preto é uma das mais complexas e difíceis manchas de serem removidas. Nesse boné, nós temos um tecido completamente impregnado com mofo preto e também impregnado com mancha de ferrugem oriunda, da presilha de metal em reação com umidade, manchando de modo permanente o tecido. Para a remoção do mofo preto e para a remoção da ferrugem, nós faremos o processo em três etapas. A primeira etapa consiste em aplicação de óxido puro para esse nível de contaminação com uma leve esfregação para a primeira eliminação da parte grossa do mofo. É necessário uma leve esfregação, sem força, para a penetração do produto nas tramas do tecido. Para a remoção da ferrugem, das manchas de ferrugem, é necessário o uso do IronTec. No momento que o IronTec encontra as manchas de ferrugem, ele automaticamente muda para uma cor roxa. Essa coloração, ela caracteriza para quem está aplicando o produto, que existe ali uma contaminação pesada de ferrugem. Com uma leve esfregação, com a ajuda de um pincel, a gente inicia o processo de remoção. Para as partes mais pesadas, a gente pode fazer uma reaplicação quantas vezes for necessário. Não se preocupem com esse pigmento roxo. Esse pigmento roxo, ele vai ser completamente removido ao final, em processo usando o mesmo óxido. Percebam que aqui, com o óxido diluído, a gente praticamente elimina todo o pigmento roxo. E o resultado da eliminação de ferrugem é essa. Para a ação do óxido, é necessário 24 horas, pelo menos, de produto agindo em cima do moço preto. É um tempo fundamental para ter esse resultado, a remoção perfeita de toda a mancha preta. Enquanto o óxido estiver em cima do tecido, ele vai continuar agindo. Por isso, se você quiser diminuir o tempo de ação, reaplique o produto para que tenha mais princípio ativo agindo contra o moço. Assim se elimina o moço preto. Nós somos a família!